E aí pessoal, vou fazer uma brincadeirinha aqui ó, a 50 metros do meu muro, lá para os alvos tem 50 metros, lá embaixo, você está vendo lá aqueles alvos vermelhos, eu vou estar dando 8 tiros lá, com a M16A no calibre 4,5, o chumbo que eu vou estar usando é o rifle round, beleza? E vou estar tirando lá naquela manchinha preta, ó Vou estar compensando um dote, por causa da distância, vamos lá, vou estar fazendo, vou fazer, vou dar 5 tiros lá, para a gente ver como vai ficar, e depois tem umas tampinhas lá no chão, ó, eu vou tentar acertar ela, beleza? Vamos lá, vou iniciar lá no agrupamento Deixa eu colocar esse apoio um pouquinho mais para frente Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Foram três. Para dar um magasinho e tudo, pessoal. Para a gente ver como vai ficar. 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 Para a gente ver... 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 Para... Para a gente ver... 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 Vamos ver... Para a gente ver... Como ficou... Tchau, tchau. Aí pessoal daqui, lá o Poizal vou ter 50 metros, vocês veem que está ventando, vamos ver como ficou. Percebi que teve algum chumbo que saiu, na hora que eu estava colocando no magazine, tinha alguns com açaí amassada. Tá aí pessoal, deixa eu botar aqui uma tampinha pet, só saiu um chumbo. Mas os outros todos ficaram cobertos com a tampa pet. Acho que chumbo aqui, foi na hora que deu um vento, eu estava tirando lá de cima. Deixa eu dar um zoom aqui, lá onde está o portão, para cá. Gostei do agrupamento, para quem disse que a M16A não tem precisão, né? Isso é no calibre 4,5 com chumbo rifle round. Beleza? Tá aí, ó.